Bom dia, meu nome é Romulo, sou cobertário da F75-74, vou contar um pouquinho da história dela aqui no canal FUCA-6... Sete azul? É isso aí Romulo, bora lá cara! A CIDADE NO BRASIL Salve galera, sou o Leandro Guerra e ó, bora pra mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje a gente vai falar aqui ó, dessa F75 maravilhosa do Romulo, cara. Cara, que caminhonete chique. O bom dela é que ela sobe a parede, gente. Essa daqui não tem brincadeira não, o negócio é bruto, você entendeu? Não é fusquinha não, é que negócio agora que é uma F75 top demais. Que azul que é esse, Romulo? Cara, é azul. Nem ideia. É azul, azul acabou. Então bora pro vídeo, gente. Olha só, lembrando, se no final do vídeo gostou, não esqueça de dar o like, se não é inscrito no canal, se inscreva. Não esqueça também de inscrever nossos canais parceiros, tá aí na descrição. Bora pro vídeo. Então como você já conhece, esse daqui é o Romulo, já se apresentou, dono da F75, trava-língua, né? E bora, gente. Bora pro vídeo agora, né? Vamos ver toda a parte característica dela, o projeto dela e tudo mais. Vamos que vamos, gente. Bora lá. Romulo, mais uma vez obrigado, cara, por ter ela conversando conosco. Cara, meu top demais, F75. Deixa eu perguntar pra você. Você que fez essa pintura? Como é que fez? Já veio nela? Como é que foi? Na verdade, assim, na verdade eu acabei pegando ela no negócio e ela veio dessa cor. Veio dessa cor. Não tenho ideia de que azul é. Mas vamos pesquisar depois, vamos ver que azul que é essa daqui. Vamos pesquisar. A única coisa que eu mexi nela foi assim, eu equipei um pouco mais, né? A pressão hidráulica, pedal elevado, pedal disco. Entendi. Então eu mudei um pouquinho a configuração dela pra ela ficar um pouquinho mais fácil. Fiz a traseira. Ah, a traseira era de madeira? Daí você colocou essa aí. Era a traseira de madeira, acabamos vendendo, não ia usar pra nada. Aham. E eu fiz essa traseira de chapa. Aham. Então eu usei. Foi você que fez mesmo? Foi eu que fiz. Eu que fiz. Aham. Eu, eu. Aham. Gente, o seguinte, o Romulo, né? O Romulo é cuteleiro, é isso, né? Cuteleiro. Ele faz essas facas. Meu, eu falei, cada faca, machado também, né? Né? Machadinho, essas coisas. Cara, é muito legal. Então ele trabalha com ferro, né? Você trabalha com ferro, né? Sim, sim. Eu gosto, né? Já tive oficina, já tive autoelétrica, já tive autocentro, então um pouco a gente sabe fazer um pouquinho de tudo. Ah, entendi. Mas é legal, porque assim, eu acabei pegando, geralmente o pessoal faz de fibra e tal, eu acabei pegando na frente, a dianteira do ferro velho, então a gente alongou, alargou, colocamos mais uma chapinha aqui e tal e fizemos a traseira. Então esse é o paralama da frente, dianteiro, que você... Caramba, cara. Eu coloquei atrás. Que top, Romulo, meu, que legal, cara. É, é só dobrar a chapa e soldar, então foi mais fácil. É, pra você é fácil. É, é tranquilo, foi. Gente, olha que top que ficou, então, cara. E aqui, ó, gostei da traseira, cara, essa porta traseira. Que que... Como é que... Cara? Então, eu tava em casa lá, ela inteira azul, azulão, azulão, aquele Ford feio, que foi feito meio que nas pressas, só pra ter a... Pra ter, aham. Falei, meu, vou colocar um negócio diferente. E aí eu tinha umas madeiras de construção lá. Aham, sobrando. E aí eu cortei, não, eu cortei ela, e a restagem. Aqui não tá no norte não, tá no provisório, mas depois vai fechar certinho. Aham. Eu acabei colocando para fundo, para fundo, se eu abrir aqui, sentar, a gente vai cair no chão. Entendi. Tá no provisório. Mas a ideia é fazer, deixar ela mais rústica, assim, deixar um pouquinho mais netzinha, sabe? Eu cortei bastante do modelo hatch, mas um hatch mais usado, assim, né? Sim, aham. Então por isso que ela tá suja toda, né? Aham. A parte muito bacana do negócio. Uma história legal, ó. Aham. Essa... Essa... Calota? Essas duas calotas, era a primeira caminhonete do meu pai. Cara, que legal, cara, que top, cara. A primeira caminhonete do meu pai. Meu guia. Eu tinha uma F100zinha. Aham. Na época eles compravam F100 e adaptavam para fazer F1000, né? Sim. Então mudava todo, mudava a cor e fazia mini saia e tal. E tirava as calotas que já não eram original. Aí se sobrou duas, eu acabei ficando. Eu tenho também o retrovisor dela, em casa guardada. Aham. Uma dessa, pode entrar aí, né? No projante. Nossa, que legal. Que motor é esse aí, cara? Caramba. Então, esse daí é um... Ela é uma Ford travestida de Chevrolet, né? É um motorzinho do Omega. Aham. Esse é o motor do Omega 2.0. A gente fez toda a adaptação. Na verdade, eu acabei pegando assim e só melhorei um pouco a adaptação do motor. Aham. Eu já fizemos toda a parte de revisão de injeção, de módulo. Ah, injetada ela, é? É, injetada. Que legal, cara. Injetada. Ah, então o consumo dela não é tão grande. Não, ela faz uma média de uns 8,5, 9, 9,5. Dependendo assim, a gente, geralmente assim, eu faço a média assim. Eu coloco meio tanque nela, cura mais ou menos um mês. Mais ou menos? Ando, ando bastante, vou nos encontrinhos. Aham. Como tá dentro da cidade, devagarzinho, vai andando na boa. Cara, pra mim ela me supera. Ela... Não, me superou também, porque você... Se fizesse muito, muito menos ser normal. Normal, é. É, por isso que eu também fiquei aqui superplante. A grande vantagem dela é uma caminhonete, mas ela é pequena. Aham. Ela é... É mais leve que o ômega, por exemplo. Entendi. Então, o motor que ela tem acaba superando o peso, né? Então, a porção peso e potência dela fica mais melhor, né? Entendi. Jóia. Tá aí, galera, motor do ômega, então, da Chevrolet. Uma forte com motor de Chevrolet. Tá aí, funcionando e econômica, gente. Pensa bem nisso. Injetado, hein? Se os americanos faz, por que eu não posso fazer, né? É, ué. O motor LS aqui é o motor do ômega. É, ué. Ô, e essa interna aí, cara? Meu, que legal que também tá, cara. Coisa linda, né? Original, rádio funciona, só que é AM, né? Então, ele não pega estação nenhuma, mas o rádio funciona. Tem som, a direção hidráulica. A gente fez umas gambiarrinhas, por exemplo. Ó, vê a voltagem, né? Vê a tensão da bateria, tá? Um contagiro, né? Uma coisa mais simples. Fizemos um suportinho bem doido aí, bem diferente do Seasa lá. Ah, entendi. Patrocínio do Seasa lá, tá? Né? Porta-treco. Ah, esse que é legal, cara. Foi feito mesmo, gente. Olha, que legal. É tudo na mão mesmo, né? É rústico mesmo. É rústico. Aí, como você tá vendo, ó, a pedaleira elevada do Opala, né? Aham. A pedaleirinha elevada do Opala pra ficar mais fácil, mais fácil de andar e não ter problema colocar um, agregar um valor a mais aí. Então... Ô, Rô, meu, o que eu tô achando aqui, cara? Eu achei legal aqui o seu câmbio, ok? A manopla dele, cara. O que que é isso aqui? Isso. Cara, a história dessa manopla aí, cara, é que meu vô tinha uma machadinha. Ah, você tá brincando. E aí quebrou essa machadinha e ficou lá, meu vô guardava muita coisa. E aí ele faleceu, abrimos o baú dele e tava esse pedaço de madeira lá. Aham. Falei lá, vou lá e eu, como eu faço faca e pra mim isso é normal, vou lá e esculpir um pedacinho do câmbio do meu carro, né? Então, cada lugar tem um pouquinho de história aqui, né? Pessoal, ó, além disso, ó o que ele faz aqui também, ó. Isso daqui é tudo ele que faz, essas facas, né? Então, ele como é cuteleiro, né? Olha lá, olha as facas, ó. Bem diferentes. E essa daqui é do Leandro, vamos dar um trato nela. Ó, essa daqui é minha. Essa daqui é do vô da Sabrina, da minha esposa, ó que legal. Olha a história. Vamos dar um trato nela e ela vai ficar perfeita, vai ficar show de bola. Aí, ó, que show. Nossa, olha essa, olha essa. Olha o oção, gente, olha aí. Ah, isso daqui pra deixar no carro, dá pra espantar qualquer um. Ô, Roma, aproveitando, nós estamos mostrando aí o, né, as suas facas. Quem quiser comprar, como é que a gente faz? Como é que faz? Cara, só ligar pra mim, a gente projeta, faz, a gente tem a pronta entrega. Então tá, eu vou deixar então o seu contato, tá? No vídeo, vou deixar o seu contato aqui na descrição do vídeo, tá? Deixar também o seu canal lá do Instagram também, essas coisas. Fechou. Qualquer coisa, mando direto. Precisando, estamos aí, fazemos projetos. Essa daqui, ó. Olha que legal. O telinho da onde? Rapaz do céu. Facão do Fucca. Facão do Fucca, que massa. Facão do Fucca. Olha aí, gente, aí, ó. O telinho do Facão do Fucca. Que toque. Então a gente usa bastante material reciclado, né? Aham. Legal pra caramba. É isso que é legal. É a reciclagem, gente. É isso aí. Aí, pessoal, top demais. Valeu, Romulo. Romulo, mais uma vez, cara. Obrigadão mesmo, cara. Meu coração, cara. Mostrado nessa época de 55, esse projeto que é legal pra caramba. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, só pra gente finalizar. Você tem? Você tá com o outro projeto pra fazer? Ela, você tá pensando fazer o quê nessa trelação com ele? É... Ela tá alta, assim, né? Olha o dono, se eu for aqui, eu quero deixá-la socada no chão. Vamos baixar ela. Nossa senhora! Vamos deixar ela da altura do Fucca. Ô, na hora que você baixar ela, me chama que eu quero lá já fazer outro vídeo. Você andando com ela baixinha. Tá, meu, primeiro F-75 socado no chão em Londrina, cara. Vamos fazer assim. Cara, que macho. Cara, top demais. Ó, mais uma vez, obrigadão mesmo, cara. Vamos, Ju. Mais um gato. Beleza? É isso aí, galera. Obrigado, meu. É isso aí, galera, vamos. Vou, vou. Tchau? Tchau. 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 Obrigado.